Olá galera, eu sou o Otávio e o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre preguiça. Caralho, foi de verdade. Aí vai falar sobre preguiça. Aliás, muita preguiça pra gravar esse vídeo aí, né? É, foi pra você, assim como eu, que tenho preguiça também, e que acordam naquele dia, não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas como hoje, que você abre a janela do seu quarto e tá naquele dia cinzentado, às vezes até uma garoazinha, um vento gelado, você acorda às 5 da manhã pra sair treinar às 6, e você olha pra sua cama, e você olha pra aquele tempo do lado de fora, e a vontade de ir pra cama é muito grande e bate aquela preguiça. Ou então você tá numa dieta pra melhorar a sua performance, e você tá ali se alimentando tudo certinho, comendo tudo certo, e cara, passa numa padaria e vê aqueles doces, um chocolate, ou o famoso Big Mac, né? Come, não resiste, come o Big Mac. Enfim, pra você que tem essa preguiça, pra você que tem essa vontade, às vezes, de fazer alguma coisa que vai atrapalhar, pra melhorar o seu rendimento, pra você atingir o seu objetivo, hoje eu vou estar aqui falando pra vocês uma dica, uma técnica muito legal, pra que a gente extermine essa preguiça, ou essa vontade que atrapalha pra você chegar aí no seu objetivo. Então, é muito engraçado, porque assim, uns dias atrás aí um amigo meu me perguntou, como que eu era tão motivado pra treinar, como que eu conseguia fazer uma sequência de treino, todos os dias ali treinando, fazendo tudo certinho, e seguir a minha dieta na risca. E cara, quem me perguntou aquilo, eu voltei rapidamente no meu passado, eu senti uma meditação rápida, e eu voltei num momento que eu tava na posição dele, há uns anos atrás, coincidentemente, fazendo a mesma pergunta pra um outro amigo meu. Não sei se vocês sabem, mas eu competi na Europa, e lá eu, na Itália, eu competi numa equipe onde tinham atletas do mundo inteiro, e um deles era da Polônia. Como vocês sabem, a Polônia, nos meses de frio, faz menos 20, menos 30, sei lá, menos 40 graus, e eles têm que ter muita motivação pra treinar nessa época. Imagina, eu lembro que ele me mandava fotos no inverno, abria a porta da casa dele, tinha meio metro, um metro de neve, e mesmo assim eles saiam pra treinar. Então, a gente aqui do Brasil é abençoado em relação ao clima, né? A gente, às vezes, reclama, ou tem uma preguiça por pouca coisa. Enfim, eu recapitulei tudo isso, e eu fiz essa pergunta pra ele. Eu lembro que ele era muito motivado pra treinar. Ele sempre era um dos primeiros a chegar no horário pra sair pra treinar. Era sempre muito disciplinado, sempre no horário, sempre nas regras. Eu falei, cara, como que você faz? Como que você consegue estar sempre bem disposto, assim, sempre motivado pra treinar, sempre chegando no horário. Eu lembro que, às vezes, a gente, tipo, de final de semana, não aguentava ir e saía pra comer um McDonald's, por exemplo, que, cara, a gente saía da dieta, né? E ele não, ele continuava, seguia, como que você consegue? E ele me ensinou essa técnica que eu vou passar pra vocês. E de lá pra cá, eu uso muito. E de tanto usar, de tanto fazer isso, um uso, assim, contínuo, pra mim, eu, hoje em dia, se tornou rotina, se tornou um hábito que eu faço, às vezes, sem perceber, e dá muito certo. Vamos lá? Então, a técnica, galera, é o seguinte. Não sei se acontece muito com vocês, esse negócio de preguiça, ou uma vontade de comer um chocolate, eu não sei, mas comigo acontece direto. Hoje, por exemplo, eu acordei, deu muita preguiça pra sair pra treinar, mas tô aqui treinando. Eu, no momento, já tô com 75 quilômetros, mais ou menos a metade do caminho. Mas, enfim, não é isso que eu queria falar. Cara, hoje deu preguiça pra sair pra treinar. Muita. E eu usei a técnica. O que que é? Tanto a preguiça, ou, que nem eu falei no começo do vídeo, uma vontade de comer um chocolate. Cara, eu sou chocólatra. Me dá muita vontade de comer chocolate, às vezes. E o que que eu faço? Eu avalio, de 0 a 10, quanto é a minha vontade de comer aquele chocolate, naquele momento. E, normalmente, é 11. É muita vontade. E, a partir daí, eu paro, conto um minuto. É a técnica do um minuto. Eu paro, e respiro lentamente durante um minuto. Então, eu paro. Bem naquela hora que dá aquela vontade, eu falo, puta, minha vontade de comer, se eu falar até agora, o que é? É onde? Eu paro. Pode parecer engraçado pra vocês, pode dar uma risada aí, mas é assim que eu faço. Durante um minuto, eu respiro, puxo pelo nariz, solto pela boca, bem calmamente, procuro, às vezes, até fechar o olho, pra relaxar mesmo. E, depois desses 60 segundos, eu refaço a análise. Eu falo, e agora? Quanto que é a vontade de eu comer esse chocolate, de 0 a 10? E, normalmente, caiu ali pra 5, 6. Então, realmente funciona. Porque, a vontade de comer aquele chocolate, ou a vontade de voltar pra cama, que nem foi hoje, ou a vontade de fazer alguma coisa, que vai me atrapalhar, pra eu atingir um objetivo, já deixou de ser prioridade naquele momento. Então, realmente funciona, é muito bacana, é fácil de fazer, porque, como eu falei, torna um hábito, depois que você se acostuma, vale a pena. Espero que vocês façam, espero que vocês curtam. e, aliás, eu quero fazer aqui um desafio pra todos vocês, pro pessoal aí que, assim como eu, às vezes tem preguiça, às vezes tem vontade de sair um pouco da rotina, um pouco da linha, um pouco, pra fazer alguma coisa, vamos dizer, errada. Eu quero desafiar vocês, todos vocês, a fazerem essa minha técnica aí do minuto. E, depois que vocês fizerem, eu quero que vocês comentem, aqui abaixo do vídeo, se deu certo ou não. Eu quero que vocês comentem, falam, Otávio, deu certo, que legal, e se não deu certo, também comenta aí, pra ver, que a gente pode estar, te ajudando, ou, ou sei lá. Eu quero que vocês deixem os comentários abaixo, o desafio tá lançado, curta o vídeo, não sei se é no Facebook, ou no YouTube, inscreva no nosso canal, curta aí no Face, marque seu amigo preguiçoso nesse vídeo aqui, e boas pedaladas. Galera, é isso aí que eu tinha pra falar hoje, um grande abraço, sem preguiça, hein? Vamos lá. Opa! Quase caí aqui, mas beleza. Essa vai prosergar a gravação, mas beleza. Logo no começo do vídeo já, caramba, eu vou me arrumar aqui, né? Isso aí.